Vamos falar de trabalho da polícia, Girando tem mais informação pra você aqui ao vivo comigo. Nós vamos trazer informação agora a Rotam, meu amigo, essa galera tem trabalhado demais e você vai ver uma denúncia de tráfico de drogas no Jardim Gá, lá em Valparaíso. Jardim Gá é como se fosse lá a Aparecida e o Setor Garavela, é como se fosse uma outra cidade. É tão grande o Jardim Gá lá na região que é como se fosse a Aparecida de Goiânia e o Setor Garavela, né? Isso acabou terminando em tiroteio, né? O tenente-coronel Fábio Costa, que é o comandante da Rotam, vai trazer as informações pra gente aqui. Coronel, boa tarde. É uma excelente tarde. Loares, a Polícia Militar do Estado de Goiás agradece a oportunidade de se manifestar aí na emissora dos senhores. Muito obrigado. Agora, conta pra gente como foi esse caso lá do entorno de Brasília. O Loares, ontem foi uma situação de combate ao crime que existiu um confronto no período da manhã em Goiânia com equipes da Rotam, um confronto no período da tarde em Aparecida de Goiânia no período da tarde e no período da noite ocorreu esse confronto na região do entorno de Brasília. Nesse primeiro momento que o senhor está mostrando essas duas armas aí, esses dois bandidos, um que já é acusado de latrocínio da região do entorno, foi roubar e matou uma vítima, e o outro que tem várias passagens por roubo, estavam realizando naquela região vários roubos a pessoas, a veículo, estava aterrorizando tanto o entorno como Brasília, que é muito próximo ali. Chegou essa denúncia para as equipes de Rotam, as equipes deslocou até o local onde teve a denúncia que eles estavam, no momento do adentramento, eles dispararam contra a equipe de Rotam, que revidou, e infelizmente os dois vieram a óbito no local. Foi acionado perícia, foi acionado polícia civil para investigações futuras. E teve uma outra ocorrência também na Vila Brasília, que é em Aparecida, né, comandante? Isso, aí, essa primeira foi do período da noite de ontem, né, e o dia Aparecida foi no período da tarde. A equipe de Rotam recebeu uma denúncia, que tem vários vídeos, não sei se o senhor está aí, que esse indivíduo aí, esse indivíduo que está mostrando, ele tem dez antecedentes criminais, seis por tráfico, três por roubo e um por homicídio. E ele ficou disparando em via pública e aterrorizando os moradores da região, traficando, responsável por homicídios, intimidações. A equipe de Rotam deslocou também e esse indivíduo atrentou contra a vida dos policiais e o policial revidou também, infelizmente, chamou o socorro, mas veio a óbito. Nesse caso de sair atirando na rua é típico desses integrantes de facções criminosas, né? O Lóris, eles geralmente, eles têm que mostrar força para tentar dominar o terreno que ele está ali no comando, né? Vamos vulgarmente falando. Então eles tentam dominar e como que eles vão dominar? Mostrando força. E eles, devido a eles fazerem vídeo, ou executando, ou dando tiro, ou roubando, eles mesmos estão se derrubando com isso, né? Ou seja, é uma prova contra eles, né? Eles estão formando prova contra eles mesmos. Ou seja, fica aí. E o trabalho para o pessoal da Rotam não para não, viu? O Coronel Fábio vai trazer informação para a gente agora de um outro caso, um terceiro caso agora, de um traficante que seria responsável por abastecer Goiânia e outras cidades com armas e drogas, né? Como é que foi esse caso, Coronel? O Lóris, esse indivíduo aí já foi, inclusive, preso no estado de São Paulo com várias peças de cocaína, com armas de fogo. Inclusive, eu acho que na época era 10 ou 7 ou 10 armas de fogo diferentes. Ele tinha uma facilitação, devido à organização criminosa dele, de circular nos estados. Mas, na verdade, ele estava atuando atualmente, Catalão e Goiânia. Mas ele tinha uma facilidade de movimentar armas e drogas, entendeu? De fora do país. Ele estava sendo investigado pela Polícia Federal, pela Polícia Civil de Catalão. Então, ontem, através de informações de várias agências de inteligência, as forças de segurança junto, ficou sabendo que eles estavam nessa Hilux e também transportando drogas e armas sempre. A equipe de Rotam foi tentar realizar a abordagem, para realizar a prisão. Ele atirou contra a equipe, no meio da avenida, lá no Jardim Bolneário, aqui em Goiânia, e bateu o carro dele na viatura. Você entendeu? Aí, a equipe revidou a agressão. Infelizmente, ele veio a óbito dentro da caminhonete, foi acionada a perícia também, a Polícia Civil, o Socorro, o Médico Primeiro, lógico. Então, os bandidos, o Lóris, eles escolhem o caminho deles. A Rotam, todos os dias, tem uma carga de cadeia muito grande. É uma média de sete a oito prisões dia. E tem bandido que realmente, ele pensa que vai tentar fugir de uma equipe de Rotam, que vai tentar afrontar uma equipe. E os policiais treinam para isso, né? Para essa fronte deles. Nesse caso aí, Coronel, então, assim, esse camarada, ele tem envolvimento, basicamente, com o tráfico de armas, né? Lóris, de arma e de droga. Para o senhor ter noção, chegou hoje, no período da manhã, umas sete horas, chegou a informação para a gente, dos policiais que estão trabalhando junto em Catalão, que ele movimentava uma quantia semanal de 400 mil, o semanal de envolvimento no crime. Então, já era um ladrão que já estava bem grande nesse mundo do crime. Olha aí, e aliás, você que está me vendo, você que está nos vendo agora, você pode colaborar também, inclusive tem o telefone que é o Rotam Denúncia, as pessoas podem passar a informação para vocês monitorarem criminosos que estão circulando nos bairros, né, Coronel? É isso. Ô, Lóris, é isso, é o certo, né? E deixar claro aqui, eu acompanhando a questão de redes sociais, eu vi uma prima ou primo desse indivíduo falando da polícia, né? Ele atirou contra a equipe, no meio de uma avenida, inclusive teve filmagem do carro dele batendo, e o que aconteceu rápido foi uma filmagem até boa, que é essa aí, ó, para mostrar que a polícia, o batalhão de Rotam, a polícia militar trabalha com clareza para mostrar os fatos verdadeiros. Por isso a gente agradece o espaço que o senhor abre para a gente. Inclusive a filmagem aí foi até boa, a gente agradece a pessoa que filmou para dar legitimidade à ação dos nossos policiais de Rotam. O telefone do Rotam denúncia, né? Coloca na memória do seu celular aí, ó, 995-32-37-34, para você, né, sabe de um traficante, de um bandido, de um foragido que está circulando aí na sua região? Aviso o pessoal da polícia, cabe a cada cidadão de bem também ajudar a fazer segurança pública aqui nesse estado, né? Eu quero agradecer o Tenente-Coronel Fábio Costa, que é o comandante da Rotam. Comandante, obrigado aqui pela participação, parabéns aí pelo trabalho, viu? Ô, Lóris, obrigado à Polícia Militar do Estado de Goiás, que agradece. Muito obrigado aí. É aquela história, né, gente? O camarada, quando entra no mundo do crime, ele sabe, ele sabe que ele tem que estar preparado para matar ou para morrer. O cara entra no mundo do crime, ele sabe que a vida dele normalmente é cemitério ou é a cadeia. Ele escolhe. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Então, eu vou avisar o crime. Obrigado.